Esse pensamento de que a política não transforma, de que a política é um instrumento de manipulação e tudo mais, esse aí é o pensamento das pessoas que querem que a população não participe da política. Ingressar na vida pública é um grande desafio. Só quem entende o tamanho do desafio, pensa muito bem antes de fazer isso. Toda vez que eu vejo alguém dizendo que a política não vale a pena, que a política não transforma, que a política não é capaz de promover mudanças, eu fico refletindo. Será que essa pessoa já pensou no que ela vai comprar no dia seguinte? Tudo que ela faz na vida dela tem política no meio. Então, esse pensamento de que a política não transforma, de que a política é um instrumento de manipulação e tudo mais, esse aí é o pensamento das pessoas que querem que a população não participe da política. A população precisa estar atenta. E só uma participação efetiva, ativa da população, mobilizadora, consciente, é que vai fazer com que a política se transforme naquele verdadeiro objetivo que ela se propõe, que é fazer com que o bem comum esteja na pauta da política. É isso que eu penso, é isso que eu acredito e é isso que eu defendo. É minha força